Você parece dividida, tá tão estranho e me evita até Na hora de deitar, prefere o sofá Tudo é um motivo pra uma briga Você olha, vejo mentiras, eu chego a desconfiar Se existe infidelidade Só tô tentando evitar o fim Mas em silêncio tudo diz que acabou E agora eu não sei o que será de mim sem o teu amor Se for pra se vingar daquela vez que Pagar o mal com mal não vai mudar o que passou Vou respeitar sua decisão Se isso te faz sentir melhor, te faz mulher Jogar a minha cara, vou provar que onde existe amor É com o perdão que segura a dor Você parece dividida, tá tão estranho e me evita até Na hora de deitar, prefere o sofá Tudo é um motivo pra uma briga No seu olhar, no seu olhar No seu olhar vejo mentiras, eu chego a desconfiar Se existe infidelidade Só tô tentando evitar o fim Mas em silêncio tudo diz que acabou E agora eu não sei o que será de mim sem o teu amor Se for pra se vingar daquela vez que Pagar o mal com mal não vai mudar o que passou Vou respeitar sua decisão Se isso te faz sentir melhor, te faz mulher Jogar a minha cara, vou provar que onde existe amor É com o perdão que segura a dor É com o perdão que segura a dor É com o perdão que segura a dor Você parece dividida